E aí, amigos! Aqui falou o Godenonte trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Subnáutica aqui no canal. E muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Ultimamente o YouTube tá muito estranho, tá muito fraco, mas se você continuar deixando o seu like, o YouTube vai entender que você quer continuar assistindo os vídeos do canal. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês e vamos continuar essa série maravilhosa, galera. Então, vamos nessa. E eu vou seguir nessa direção porque eu quero encontrar aquele grande pedaço da aurora na qual eu estava procurando ontem e simplesmente não encontrei porque encontrei outras coisas. Então, assim, o jogo Subnáutica, isso que eu acho interessante nele, você vai pra encontrar algo e acaba encontrando novas coisas, entendeu? Tipo, é muito legal isso. Então, tá. Vou deixar esses recursos aqui por enquanto, galera, porque eu não vou usar isso daqui agora, nesse momento, mas vou usar depois. Principalmente pra fazer... Vou fazer meu aquário hoje e eu preciso do meu submarino. Aqui está ele. Eu vou naquela direção. Cadê? Aqui, ó. N, O e O, galera. Eu vou nessa direção aqui. Por quê? Porque eu quero encontrar aquele grande pedaço da aurora na qual eu tinha encontrado aquela vez. E eu estava explorando, só que eu não consegui explorar ele totalmente porque acabou a bateria da minha ferramenta de escaneamento, né? Então, eu acabei não continuando por conta disso. Aqui, ó. Tem essa parte, né? Que precisamos cortar. E eu lembro muito bem que era assim, galera. Aí, N, O... Por aqui, assim, ó. Que tinha até esses gigantes aqui, ó. Que tinha esses gigantes... Ahn... Que mais? Ali, galera, ó. Estava bem do lado da minha casa. E eu fui parar num lugar totalmente aleatório. Apesar que não é esse. Não é esse daqui. Esse daqui é o mesmo que nós encontramos aquela vez. É isso mesmo. É o mesmo que nós encontramos aquela vez lá. E é nessa direção. Eu estava revendo os vídeos... Pra saber onde que ficava, né? Aquele lugar. E lembro muito bem. Que era tipo pra cá, assim, ó. Deixa eu ver pra onde que eu estou indo. Deixa eu subir aqui. Ó, tem aqueles bichinhos ali. Só se for pra cá, assim, né? Ah, tinha que escurecer, né, galera? Se não escurecesse, não ia ser subnáutica da galera, né, mano? Aqui tem essas algas. Eu acho que eu estou indo no caminho certo, galera. Eu acho que eu estou indo no caminho certo, sim. Eu precisava encontrar essas algas aqui, ó. Nossa, olha a imensidão de escuridão desse lugar, mano. Era tipo pra cá, assim. Nossa, o tamanho desse daqui? Caramba, meu. Tá. Bati alguma coisa ali que eu levei um leve susto aqui, hein? Cadê? Era entre N e O e O, assim, né? Agora no escuro que vai ser difícil achar mesmo. Deixa eu ir pra cá. Ah, o problema é que já estamos, ó. Chegando num certo nível que esse... Esse bichinho aqui não vai aguentar, né, mano? Esse... Sério, eu estou louco pra fazer upgrade logo, galera. Ora, 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 ora. O que nós encontramos aqui? Hã, hã. Aí nós tacamos, meus amigos. Olha só, cabine de comando do quê? Do Cyclops. Tá pensando o quê? Ah, eu precisava fazer upgrade na nossa... No nosso negocinho aqui, né, galera? E esse daqui? Eu já explorei, será? Eu acho que eu já explorei aqui há muito tempo, já, né? Tá, vamos entrar aqui. E vamos procurar aquele grande pedaço da Aurora. Que eu lembro muito bem que ficava entre O e N e O, assim, ó. Eu fui rever o meu vídeo pra... Pra relembrar. Olha o tanto... Olha isso! Esse cardume de bumerangues. Caramba, meu! Que legal! Tá, vamos tentar fazer um dibre aqui, ó. Pra passar. E N e O e O. Não era que lá, galera. Que lá eu tinha visto no último vídeo. Mas não é aquele. Caramba, será que eu não vou... Apesar que eu acho que... Será que eu já passei? Eu lembro muito bem que até no vídeo, lá naquele episódio, eu falei... Ah, fica aqui no N e O e O. Aí daqui a pouco eu encontro o Leviathan. Aqui, aí eu me lasco, né? Eu já sei disso. Só que eu estou chegando no limite, minha querida. Ah lá, aquele... O que é aquilo ali? Aquele ali é um... Tubarão da areia? Aqueles miseráveis lá, galera. Eu quero muito fazer upgrade na minha nave. Pra eu conseguir descer... Além, né? Mas eu preciso achar mais partes desses ciclopes. Porque a galera falou muito desses ciclopes aí. E eu provavelmente vou achar por aqui, né? Onde eu achei que lá. Então vamos explorando essa região aqui, galera. Porque aqui vamos achar... Provavelmente o que nós queremos. Ok. Tem hora que faz uns barulhos estranhos, né? De turbina. Caramba, tem depósito de sal gigantesco aqui, galera. Muito bom. Apesar que eu vou precisar de mais pra fazer... Deixa eu pegar esse daqui. E pegar esse daqui. Eu preciso de mais pra fazer mais alvejante, pra fazer mais água. Opa! Mas o que é isso aqui no meu computador? Olha, fragmento da cabine de comando. Ah, esse daqui eu já tenho. Mas vocês perceberam, galera, que eu estou achando bastante peça dos ciclopes aqui nessa região? Então provavelmente hoje será que vamos descobrir o que é isso. Esse ovinho eu não tenho não, hein? Esse ovinho de criatura eu não tenho. E eu vou fazer, tipo, essas criaturas crescerem no aquário, galera? Porque a galera fala muito pra fazer um aquário, né? Eu tenho quartzo pra fazer. Aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. O que é isso? Ah, transmissor de energia eu já tenho. Poxa, eu fico louco pensando que alguma coisa é do ciclopes. Mas o que é isso aqui brilhante? Que barulho foi esse? Foi você, meu querido? Hum, talvez seja naquela direção ali então, hein? O que é isso aqui? Dá pra pegar isso daqui? Que bonito, né? Ele fica bem iluminado, sei lá. Ele é estranho. Eu não sei porquê, mas eu vi alguma coisa aqui. Acho que essa é a impressão minha, né? Opa! Opa, opa, opa. O que é isso aqui? Mas o que é isso? Ah, fragmento da estação de modificações, ó. Um de três, galera. Isso eu já não tinha. Isso eu já não tinha, tá vendo? Isso é interessante. Aqui eu tô achando, ó. Isso daqui provavelmente deve ser do ciclopes, né? Ah lá, ó. Carcaça do ciclopes. Ah, essa parte eu já tenho. Deixa eu ver o que eu não tenho aqui ainda. O que eu não tenho aqui ainda dessa parte do ciclopes? Ah, o que é isso? Mk3. Aumenta a profundidade de mergulho até o máximo. Efeito não cumulativo. Barra de aço revestido. Ah, minério de nique. Nossa, mas essas coisas aqui eu nem sei, galera. Onde? É do ciclopes ainda. Isso daqui, lítio. Onde que eu tinha achado lítio? Diamante. Diamante tá sendo... Câmera drone. Uma câmera controlável. Melhoria de alcance da sala de scanner. Hum, interessante. Ó, tá faltando aqui. Uma parte do ciclopes. Diagrama do motor do ciclopes. Falta dois ainda. Beleza, então. Por que eu saí? Por que eu saí? Bem, tá amanhecendo e vai ficar mais fácil de ver, né? Mas eu percebi que as partes do ciclopes estão aqui, galera. Cara, eu percebi que está por aqui, então. Hum, vamos ver. Vou bater em algum peixinho ali. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Esses cardumes aqui eu fico um pouco... Sei lá, atento. Porque lembra que aquele bicho bizarro lá, ele ficava... Sei lá, em volta de um cardume. Os cardumes ficavam girando nele, alguma coisa assim. Tem certos momentos que batem que eu não consigo entender, sabe? E esse que eu estou encontrando aqui, galera. Ele está bem escondido, você está vendo? Eu estou achando uma sorte aqui. Opa. O que é isso aqui? Ah, fragmento de uma moon pole. Tá, isso daqui eu já tenho. Moon pole eu já tenho já. E isso daqui? O que é isso? Ovo de criatura. Mais um ovo de criatura bizarro, galera. Sou colecionador de criaturas aqui agora, hein? Com licença, meus queridos. Tá, eu estou achando... Ó, isso daqui é interessante, hein? Isso é interessante, galera. E isso daqui? O que é isso? Ah, mano. Aí eu fico... Caramba, eu não quero achar isso. Eu quero achar o do Cyclops. Por que é tão demorado assim para achar, né? Tão... Tão dependente da sorte. Dos reflexos. Caramba, mano. Olha lá, mais um fragmento. Isso daqui é do Cyclops. Quer ver? Não. Então eu percebi que nessa direção aqui tem muita coisa do... Moon pole, galera. Moon pole. Moon pole. Tem muito desses minérios grandes também que eu preciso daquela... Daquele braço que nós conseguimos, né? Para qual direção eu estava indo? Essa daqui. Aqui nessa área aqui eu estava encontrando mais parte do Cyclops. Ali, ó. Achei mais uma parte do Cyclops, tá vendo? Mas eu já tenho esse. Ovo de criatura. A parte do Cyclops está por aqui, assim, ó. Ó, isso daqui parece ser lítio, galera. Mas eu preciso daquilo lá. O que eu falei para vocês. Aquelas garras, né? Ou será que dá para fazer uma picareta aqui? Nada de peças do Cyclops. Ok, ok. Desculpe-me. Cadê aquele gigante lá? Tá. Aqui é mais profundidade. Tem aqueles bichos bizarros. Ali eu já não posso descer, né? Vamos ver. Mas o Cyclops eu sei que está nessa... Nossa, agora eu bati com gosto. Mas renderizou bem na hora que eu bati também. Estou escutando o barulho de... De bichinho. De bichinhos não reconhecidos. Pelo... Eu estou um pouquinho no alto aqui, galera. Porque eu estou tentando descobrir onde está aquele grande pedaço da aurora que eu tinha encontrado. E simplesmente eu não achei mais. Aqui nesse jogo é assim, galera. Você encontra... Se você não fizer o que tem que fazer na hora, você... Acaba perdendo. Aquilo ali é grandão, hein, meu? E tem muitos desses por aqui, né? O que é aquilo ali? Olha! Um outro Leviatã? Encontramos um novo Leviatã, galera. Esse Leviatã elétrico seria qual? Ué? Ué? É normal fazer isso? Se teletransportar assim? Sair voando? Será que ele se assustou comigo? Olha o som que faz esse Subnáutica. Precisa disso, meu querido? Precisa me assustar assim? Para falar a verdade, eu não sei nem onde eu estou, mano. Eu vim aqui para achar uma coisa. Agora eu não entendi por que aquele... Olha lá, ó. Aquele Leviatã eu não tinha achado, não. Será que esse Leviatã é agressivo, galera? Porque vocês falaram que tem uns Leviatãs agressivos, mas ele está com garotos agressivos. Olha lá. Nossa, bonitão. Ele é todo elétrico, né, meu? Olha lá. Eu queria muito escanear ele, meu. Eu vou tentar... Me viu? Olha lá. De cara a cara com Leviatã. Eu estou achando que não é tão agressivo. Eu não sei, mano. Eu estou... Estou suspeitando que não é. Eu estou muito próximo dele, ó. Será que ele é inofensivo? Olha lá. Esse Leviatã não está tão grande também, não. Não sei se é um Leviatã, galera. Eu acho que não, hein. Eu vou escanear ele. Eu vou... Estou querendo. O que eu tenho aqui de importante? Não tenho nada de muito importante. Só células de energia aqui que... Mas eu quero, mano. Eu quero escanear ele, velho. Qualquer coisa eu saio... Eu fujo daqui, sei lá. Eu tento... Fazer alguma coisa. Mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade que... Eu não sei se é um Leviatã. Isso não está com cara de ser um Leviatã. Apesar de que ele é... Olha lá, ó. Não parece ser agressivo comigo. Você é um Leviatã, meu querido? Vem cá. Examinando. Eu só não quero encostar nele. Porque ele está com eletricidade. Ah, não. Não é um Leviatã, não, galera. É uma... Ui. Ampergia. O que é isso? Ampergia. Ou. O meu oxigênio. Ah, eu pensei que era um Leviatã. Eu jurava que era um Leviatã. Ah, minha sede. Ferrou. Tinha que sentir sede, né, mano? Tinha que estragar. Uh. Cadê? Mas ele não é agressivo, galera. Isso daqui não é agressivo. Eu acho que dá para ficar mais um pouco aqui. Não é possível que eu vou ter que ir embora assim já. Eu vou escanear isso antes. Vou. Eu não vou embora sem escanear você. Agora ele me viu. Falou. Ah, agora ele me viu. Eu não tinha nem como não me ver, né? Também fui lá, dei um beijão nele. Mas só foi isso daqui, ó. Pronto. Agora, o que é isso aqui, galera? Tá vendo, meu? Conforme você vai explorando esse jogo, você vai achando um monte de coisa. E o leviatã não era tão pequeno. Por isso que eu fiquei meio assim. Não é um leviatã, mano. Mas como tudo é novo para mim. Aqui é aquele lugar que eu estava procurando. Não acredito. Eu acho que é, hein? Eu acho que é. Não é não? Será? Não sei agora. Acho que não. Tem alguma coisa aqui. Uh! Ah, cabine de comando. Cabine de comando do Ciclopes eu já tenho. Tem mais nada aqui para explorar. Não, não é esse não, galera. Aqui tem essas coisas aqui. Não é esse daqui, não. Esse daqui é um outro muito antigo. Olha lá. Esse daqui é um outro muito antigo. Não tem nada a ver. Esse daqui eu já explorei. Eu lembrei. Tá. Achamos uma espécie tão... Totalmente diferente. Ela é inofensiva até você chegar perto dela, né? Chegou perto dela, meu querido? De inofensiva não sobra nem o sobrenome. Ah, eu preciso de... Sim, eu entendo disso. Eu preciso disso realmente. Mas eu devia ter feito água antes de sair, galera. Toda exploração você tem que ir. Mas eu achei interessante. Eu achei interessante aquele novo... Como eu posso chamar? Peixe? Ali? E eu estou achando que é para cá, hein, galera. Eu não sei porquê, mas eu estou achando que aquilo que eu estava procurando está para cá. Ah lá, tem um grande pedaço aqui. Ou não? Aqui eu estaria próximo da Aurora, por exemplo. Não sei. A renderização está esquisita, né? Hum, estranho. Ali tem o negócio para dar uma... Tá, eu preciso urgente voltar para casa e... Fazer aí uma água para nós. Mas valeu a pena essa exploração. Encontramos mais pedaços do ciclopes. Vocês falaram que eu preciso pegar o dente e fazer esse... Bichinho aqui, ele morder, né? Para... É um negocinho meio complicado, mas dá para fazer. Eu achei até que interessante quando vocês falaram isso. Tá. Eu vou ver que eu vou fazer... Tentar fazer meu aquário, mas eu deixei recursos na... Na minha cabine ali, né? Então, vou fazer aquário no próximo, galera. No próximo. Esse jogo não tem jeito, né, galera? Eu acho que ele vai ficar mais fácil, assim... Com os lives, né? Que for fazer no canal. Mas... Eu, sinceramente, gosto de... Explorar bastante. E... O bichinho, ele foi explodido pelo aquele outro lá, hein? E também eu gosto de ver vocês participando, sabe? Eu gosto de ter bastante episódio de um jogo que eu estou curtindo bastante. Quando você curte algo, você não tem pressa de terminar ele, sabe? Você gosta de... Jogar ele com... Bastante carinho e paciência. Eu preciso daquele coral tube. Aqui, ó. Eu tenho... Quantos depósitos de sal? Eu tenho dois. Eu tenho quatro, na verdade, né? Pronto. Eu vou pegar quatro, que eu vou fazer todos de uma vez. Porque eu vou tomar água agora. E provavelmente eu vou consumir todos aqueles e já vai acabar. E eu preciso fazer mais bateria também. Não tem mais nenhum sinal de rádio? Nada. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Depósito de sal. E vamos fazer... Muito alvejante. Esse jogo é fenomenal, galera. Acho que é uma das séries, assim, que eu pretendo fazer bastante episódio pra explorar ao máximo. Não tenho pressa de zerar o jogo. Ir lá, falar com... O que vocês tanto falam. Falar lá com a Imperatriz lá. E assim, a gente ficar não infectado mais. E assim, a gente ir lá e conseguir usar aquela... Se salvar, sabe? Então, eu tô fazendo tudo no meu tempo. Sem pressa. Bem tranquilo. Relaxando legal. E tá muito legal. Deixa eu tomar bastante água. Eu vou ter que comer peixe também. Vou ter que caçar peixe. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. Quatro quartzos. Fazer vidro. Preciso de dois quartzos pra fazer um vidro. E eu vou lá pra minha base. Que eu vou fazer o meu aquário. Eu acho que tem alguns ovos aqui. É, com certeza tem. Depois eu vou pegar isso aqui pra plantar lá, galera. Depois eu pego mais ovos aqui. E eu vou ver se é isso mesmo, né? Que vocês tanto falaram aí de... Precisar... De um aquário pra você colocar esses ovos. Pra depois você... Ter os bichinhos lá dentro, né? Eu vou ver isso daí. Porque eu tô curioso agora. Não faço ideia. O jogo é totalmente novo pra mim, então... Meu, subiu um negócio ali. Vocês viram que estranho? Subiu um negócio muito bizarro ali, mano. E beleza. Eu também preciso colocar outra bateria. Isso daqui? Que é isso aqui? Coral. Ah, tá. Eu tinha dropado porque eu tava sem espaço. Interessante. Vamos lá, galera. Vamos fazer. Ah, precisa de titânio? Precisa... Não, peraí. Eu acho que é só vidro. Ah, precisa de titânio, sim. Mas eu já tenho. Então, beleza. Ah, trocar... Ah, não sei não, galera. Ah lá. Aquário. O que eu tenho que fazer agora? Será que esses... Será que eu tinha que colocar ovo aqui mesmo? Ou será que é aqueles peixinhos que eu pego, por exemplo, e coloco aqui? Eu tô achando que é o peixe, hein? Não sei não, hein? Esses ovos aqui eu não sei ainda. Mas pretendo descobrir. Tenho muito titânio e tá na hora de começar a fazer minha casa também. Tem muita coisa pra fazer nesse jogo, galera. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Se vocês quiserem deixar dicas sobre os ovos aqui... Que aí eu vou fazer um teste aqui, ó. Deixa eu sair aqui. Deixa eu pegar aqui... Ah, deixa eu ver. Cadê? Vou pegar... Eu queria pegar um... Um zoiudinho diferente. Vou pegar vocês mesmo. Ah lá. O tamanho deles são pequenos, tá vendo? Quer ver? Vamos dar uma conferida aqui. Eu acho que é por isso que tem alguns peixes que brilham. Talvez isso faz um diferencial no seu aquário. Ah lá, ó. É isso mesmo, ó. Aí eles ficam assim, galera, ó. Tá vendo? Então é isso mesmo. Então o ovo não tem nada a ver com isso, galera. Deve ser pra uma outra coisa. Mas ainda não descobrirem. Mas eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se você puder deixar o seu like pra ajudar, compartilhar, ajudar... A que o YouTube inteira que você quer mais vídeos no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Ficando por aqui. Até a próxima e... Falou!